Música Ministro patriota depende reforma do Conselho de Segurança da ONU durante reunião em Nova Iorque. Ministério do Desenvolvimento Agrário prepara mutirões de documentação em cidades da Paraíba atingidas pela chuva este ano. E você vai ver também. Mais agilidade na hora do embarque. A expectativa é que até o fim do ano, passageiros possam fazer o check-in compartilhado nos aeroportos. Tendo essa facilidade para que a gente possa fazer o check-in nos guichês vazios, estaria maior comodidade, maior rapidez no atendimento. E para comemorar o Dia do Aviador, uma programação especial na Base Aérea de Brasília, com esquadrilha da fumaça, exposição de aeronaves e muito mais. Música Agora, no NBR Notícias. Música Boa noite. O G4, formado por Brasil, Alemanha, Índia e Japão, se reuniu em Nova Iorque nesta sexta-feira e divulgou um comunicado reforçando a defesa brasileira pela reforma do Conselho de Segurança da ONU. A proposta é de ampliação do número de vagas de membros permanentes e não permanentes. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, se reuniu com a alta representante para a política externa da União Europeia, Catherine Ashton. No encontro foram acertados os últimos detalhes da visita da presidenta Dilma Rousseff a Bruxelas, na Bélgica, no começo de outubro, para a quinta cúpula Brasil-União Europeia. Já neste encontro com os BRICS, grupo formado pelos países em desenvolvimento, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os assuntos foram a crise econômica e a questão climática. A reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas dominou o debate entre Brasil, Japão, Alemanha e Índia. As circunstâncias internacionais exigem um esforço de aceleração desse processo de reforma do Conselho de Segurança, que como a presidenta mencionou, já leva 18 anos e já não há mais justificativa possível para se postergar essa negociação. Nos encontros de patriota em Nova Iorque, a questão palestina também esteve presente. O ministro comentou o pedido de reconhecimento feito pelo presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, às Nações Unidas, para a criação de um país soberano. Falamos também um pouco sobre a questão palestina e vocês terão acompanhado não só o discurso do presidente Mahmoud Abbas, perante a Assembleia Geral, mas também a divulgação do comunicado do quarteto, que estabelece alguns objetivos que nós apoiamos, em particular a criação de um calendário que estabelece que até o fim de 2012 se chegará a um acordo sobre território, sobre segurança e prevê progresso significativo, substantivo, num período de seis meses. O processo de redemocratização do Oriente Médio também foi discutido pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, como a reconstrução da Líbia e a situação na Síria, que passa por protestos sociais em busca de uma maior democracia. E depois de uma maratona de reuniões em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff passa o fim de semana em Brasília sem compromissos oficiais. Na segunda-feira, ela retoma os trabalhos. O primeiro compromisso é com o ministro da Fazenda, Guido Mântega. À tarde, tem reuniões com os ministros dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, e da Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante. A presidenta fecha a agenda com o ministro da Defesa, Celso Amorim. A fila nos check-ins é um dos principais problemas nos aeroportos brasileiros. Mas, até o final do ano, as companhias aéreas vão começar a compartilhar os balcões de atendimento, o que deve reduzir o tempo de espera. A cena se repete em vários aeroportos. Fila grande em uma companhia e che vazio na do lado. Quando o balcão da empresa que você escolheu está cheio, a sensação é uma só. Desespero. Já cheguei a perder, na verdade, né? Por causa de check-in. Para reduzir filas e tempo de espera nos horários de pico, evitando atrasos e proporcionando mais conforto aos passageiros, a ANAC estuda o compartilhamento das áreas de check-in. Para isso, abriu até uma consulta pública. A ideia é repassar temporariamente um balcão que estiver livre de uma determinada empresa para outra, se os espaços estiverem congestionados. O compartilhamento, que inclui, além dos guichês, os terminais de autoatendimento, já é aplicado em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e União Europeia. Tendo essa facilidade para que a gente possa fazer o check-in nos guichês vazios, estaria maior comodidade, maior rapidez no atendimento. E agilizar bastante, porque você poderia ir em qualquer um, né? Não ficar em uma fila só aqui aguardando. Eu estou aqui, por exemplo, com ele e não sei para onde é que eu vou. Se, por exemplo, ele estivesse funcionando, eu já teria ido ali. Segundo previsão da ANAC, o novo procedimento deve estar em funcionamento até o final do ano, mas não para todos os aeroportos. Se o mundo inteiro opera em check-in compartilhado, por que nós não podemos fazer isso? É benéfico para o passageiro, otimiza a utilização do aeroporto, permite que haja até mais concorrência, né? Porque significa que uma empresa não precisa ter seu balcão para entrar naquele aeroporto. Ela precisa ter um espaço em determinado horário do dia com aquele balcão. Então, o que a gente quer é que até o final do ano os balcões compartilhados já estejam implementados, tá? Onde isso já seja implementado. Isso vai depender de aeroporto para aeroporto. Desde 18 de abril, data em que a Força Nacional de Segurança Pública começou a atuar no entorno do Distrito Federal, o número de homicídios nas cinco cidades mais violentas da região caiu 27,5%. Na cidade ocidental, por exemplo, os homicídios caíram pela metade, de 10 entre janeiro e abril, para 5 no período de julho a agosto. Os dados são do Gabinete de Gestão Integrada do Entorno, que é um órgão da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que articula a ação com o governo federal. Uma resolução do Banco Central, publicada no Diário Oficial da União, define as regras de financiamentos para produtores rurais das cidades em situação de emergência ou calamidade pública. O prazo para a contratação dos recursos vai até o dia 31 de dezembro. Serão liberados até um bilhão de reais para sociedades empresariais, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas caracterizadas como produtores rurais. Mais informações no site do BNDES. E a partir desta segunda-feira, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai fazer mutirões de documentação em oito cidades da Paraíba atingidas pela chuva este ano. A repórter Aline Bastos tem os detalhes. O foco do mutirão é atender comunidades rurais, acampamentos e assentamentos da reforma agrária. Nas duas primeiras etapas foram emitidos mais de 4.800 documentos em 16 municípios do estado da Paraíba. Na terceira etapa, que começa já nesta segunda-feira e segue até o dia 3 de outubro, serão beneficiadas mais oito cidades ali daquela região. As pessoas vão poder tirar documentos, como certidão de nascimento, carteira de identidade, de trabalho, carteira de pescador e registro junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os documentos serão entregues na hora. De Brasília, Aline Bastos. O mutirão começa no município paraibano de São José dos Ramos e segue para Pilar, Sobrado, Sapé, Alagoa Grande, Mamanguape, Rio Tinto e Cruz do Espírito Santo. O governo federal quer garantir serviços de internet banda larga, telefonia e TV a cabo para áreas até então sem cobertura. É o Plano Nacional de Banda Larga. E para as empresas montarem as redes de fibra ótica de acordo com a proposta do plano, o governo aposta no incentivo fiscal. A desoneração do Plano Nacional de Banda Larga vai aumentar em 20 bilhões de reais os investimentos no setor de telecomunicações, principalmente naqueles locais onde o serviço ainda é falho. Quem conversa com a gente agora sobre essa medida é o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Bom, ministro, essa foi a alternativa encontrada pelo governo para garantir que as empresas cumpram os prazos do Plano Nacional de Banda Larga? É, nós temos um compromisso com as empresas, as de telefonia fixa, que a partir de 1º de outubro elas passarão a oferecer internet popular a 35 reais por mês. Isso vai significar, na maioria dos lugares do Brasil, vai significar uma redução. Muita gente vai aderir a esse plano. Além disso, foi aprovada a lei de TV por assinatura agora, que também vai gerar uma expansão dos serviços. nós pretendemos licitar a internet e telefone rural no ano que vem, assim como o celular de quarta geração. Tudo isso vai exigir muitos investimentos. A contrapartida que o governo está dando para essa exigência de investimento das empresas é justamente tirar os impostos. Basicamente, nós vamos tirar PIS, COFINS, prevemos uma diminuição de imposto da ordem de 4 bilhões nos próximos 4 anos, mas nós queremos que haja investimento para melhorar a qualidade da internet e dos serviços de maneira geral. E já houve acordo com o Ministério da Fazenda? Quando que vai passar a valer, vai ser publicado o regime especial de tributação? Nós fizemos, do ponto de vista técnico, já estamos combinados, vamos dizer assim, com o Ministério da Fazenda. Já temos o aval, ciência e tecnologia, o desenvolvimento da indústria e do comércio. E só falta agora levar para a presidenta Dilma. Ela vai olhar se está do jeito que ela encomendou para a gente e aí manda para o Congresso. Se for medida provisória, eu acho até que tem possibilidade de ser, vai valer imediatamente. Se não for medida provisória, nós precisamos esperar a aprovação pelo Congresso. O senhor comentou aí sobre, por exemplo, a área rural, que é uma das áreas mais carentes ainda, por exemplo, de acesso à internet, menos de 10% tem. Então, esse público deve ser atendido até 2014? Vai, talvez até antes, porque nós vamos fazer a licitação para a internet e telefone rural em abril de 2012. Naturalmente, quem ganhar a licitação vai ter um prazo para a implantação do serviço, mas esse prazo nunca vai ser mais de um ano. Então, primeiro semestre de 2013, no máximo, deverá estar sendo oferecido a internet na área rural, com o telefone, que é uma coisa que hoje nós temos um déficit muito grande, de fato, uma dívida que nós precisamos pagar, eu diria. Um programa desenvolvido pelo SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, transforma texto em áudio, o que permite a pessoas cegas ou com baixa visão acompanhar o conteúdo exibido na tela do computador. Na próxima terça-feira, será feito um treinamento por videoconferência para 10 capitais para testar o programa que já está disponível para download no portal da SERPRO. O Plano Brasil Sem Miséria vai ampliar a formalização de microempreendedores e oferecer microcrédito entre os beneficiários de programas sociais e juros menores e coorientação na produção. A medida foi apresentada pela ministra Tereza Campelo em audiência no Senado esta semana. A ministra disse também que a intenção do governo é colocar a produção da agricultura familiar na rede privada. A ministra falou em audiência pública conjunta das comissões de assuntos econômicos e assuntos sociais do Senado. Uma das metas do programa de erradicação da pobreza absoluta do governo federal é dar qualificação e capacitação para um público de 1 milhão e 700 mil pessoas que não têm carteira assinada e que estão em situação de vulnerabilidade. Outro ponto é oferecer o microcrédito para as famílias do Cadastro Único e do Bolsa Família com redução das taxas de juros e com orientação para a produção. Não é oferta de microcrédito para consumo, é um microcrédito orientado para a produção e a grande diferença é que é um microcrédito com orientação. Então os bancos orientam o tomador de crédito para que a gente evite que essa população acabe se endividando, para que a gente possa estar tendo uma orientação para um crédito que tenha um retorno e para um crédito que seja bem utilizado. No meio rural, o governo trabalha para ampliar a capacidade de produção dos agricultores com a melhoria da assistência técnica. Já foram identificadas mais de 53 mil famílias, onde até 2014 serão atendidas 750 mil famílias com o programa Água para Todos. Nossa perspectiva é que esse ano já dá início à construção de 367 mil cisternas. Lembrando que parte dessas cisternas nós vamos fazer pelo modo tradicional, como já vinha sendo executado pelo MDS. Uma parcela está sendo executada em parceria com o BNB, uma parcela executada em parceria com o Banco do Brasil. Outro ponto nas ações de inclusão produtiva na área rural é atender 445 mil famílias garantindo não só a produção, mas todo o processo de conhecimento da cadeia produtiva com o aumento dos recursos atuais de 600 milhões para 2 bilhões de reais. Com a maior escala de alimentos, outra iniciativa é colocar os produtos da agricultura familiar na rede privada. Hoje, alguns supermercados na região Nordeste fazem essa parceria, aumentando a geração de postos de trabalho. Nós já conseguimos concluir negociação com várias redes de supermercados, além do programa de aquisição de alimentos, além do programa nacional de alimentação escolar, que fortaleceu muito a rede da agricultura familiar no Brasil, nós estamos entrando agora numa rota de fortalecimento via rede privada. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. Em discurso histórico na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a união dos países para enfrentar a crise econômica mundial, a reforma do Conselho de Segurança da ONU e a criação de um Estado palestino. Essa foi a primeira vez que uma mulher discursou na abertura de uma Assembleia das Nações Unidas. As Assembleias acontecem desde 1945, quando a organização foi criada, e a primeira sessão especial foi aberta em 1947, por um diplomata brasileiro. Desde então, cabe ao país iniciar os encontros, por ter sido o primeiro membro da ONU. Na ONU, Dilma Rousseff também participou de um debate sobre doenças crônicas não transmissíveis. O tema foi incluído na pauta de discussões a pedido da Organização Mundial da Saúde. Ainda em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com autoridades de vários países para discutir o papel da mulher. A ONU Mulheres foi criada no ano passado e tem projetos em cinco países sul-americanos. Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. Um outro compromisso na ONU foi a reunião sobre segurança nuclear, em pauta do acidente de Fukushima, no Japão. A presidenta Dilma Rousseff reiterou o compromisso do Brasil com o uso pacífico e seguro da energia nuclear. E a presidenta Dilma Rousseff foi homenageada com um prêmio na categoria Serviço Público do Instituto Norte-Americano Woodrow Wilson, que reconhece personalidades envolvidas com avanços intelectuais e científicos no mundo. O Brasil vai investir 19 milhões de dólares em ações para reduzir a emissão de gases destruidores da camada de ozônio. O Ministério do Meio Ambiente quer capacitar prestadores de serviço para garantir uma boa manutenção de equipamentos, como geladeiras e condicionadores de ar, que emitem o chamado HCFC, para evitar danos ao meio ambiente. Experiências bem-sucedidas na área de educação vão ser premiadas pelo Ministério da Educação. O Prêmio Professores do Brasil vai selecionar 40 projetos desenvolvidos nas escolas de todo o país. Os autores dos melhores trabalhos vão receber 5 mil reais, além de troféus e certificados. No Dia Mundial Sem Carro, adeptos da bicicleta se reuniram para alertar a população sobre as práticas que podem ser adotadas para melhorar a qualidade de vida nas cidades. A Secretaria Nacional de Transporte da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades também promoveu palestras e oficinas com o tema Ecomobilidade, em busca de cidades para as pessoas. O objetivo foi conscientizar a sociedade sobre mobilidade urbana sustentável e a utilização de modos coletivos e não poluentes de transportes. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu ontem em Cuba com estudantes brasileiros da Escola Latino-Americana de Medicina. A proposta é facilitar a revalidação dos diplomas para que os profissionais possam trabalhar aqui no Brasil. A parceria com a Escola Cubana vai permitir que os recém-formados, ao voltarem ao país, aprimorem o currículo sob supervisão de instituições brasileiras. Hoje, existem cerca de 500 médicos brasileiros formados em Cuba em processo de revalidação do diploma no Brasil. O Dia do Aviador é comemorado em 23 de outubro, mas a aeronáutica antecipou a celebração. Cerca de 50 mil pessoas visitaram a base aérea de Brasília hoje no evento chamado Sábado Aéreo. O céu de Brasília ficou mais bonito com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. As acrobacias no ar encantaram o público, principalmente as crianças. Muito legal, é um obras legais. Número 7, porque ele fica sozinho fazendo um mando de volta, enquanto os outros ficam separados voando. Foi o Sábado Aéreo, o evento que antecipou o Dia do Aviador, comemorado em outubro. Cerca de 50 mil pessoas visitaram a base aérea de Brasília. A população pôde conhecer os principais modelos da FAB, como aviões de busca e resgate, de patrulha e caças. Aqui, a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco mais. Vieram aviões de todas as unidades da FAB, de todas as aviações, e o nosso objetivo está preparado para sanar as dúvidas que o público porventura tem. Há oportunidade interessante de trazer os filhos, a família, para aproveitar esse evento muito bonito, iniciativa muito boa. Uma das aeronaves que mais atraíram a atenção do público é essa, a réplica do Demoselle. O original foi construído por Santos Dumont em 1907, o patrono da aviação brasileira. Esse foi o primeiro avião construído em larga escala. Além de oportunidade de conhecer as aeronaves, o evento é também de conscientização. Nós temos a participação da parte de saúde da aeronáutica, então nós temos montado um escovódromo que ensina as crianças a como escovar os dentes. Existe um teatrinho que mostra a cara e mostra a criança escovando os dentes. Nós temos o SAMU fazendo demonstração de resgate, temos medição também de diabetes, pressão e, como você perguntou, sobre a doação de alimentos. É um lado social que a gente tenta manter e outro ativo para que as pessoas doem. Nós oferecemos três sorteios de voos panorâmicos aqui para o público. Hoje, então, acredito que em torno de 60 pessoas fizeram voos panorâmicos hoje. Por hora é só, a gente fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você, um ótimo domingo. Lembrando que as reportagens do jornal estão na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho